436 mil reais, 436, 436, o pai bateu Muito antes de contar, salve PH, onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona, várias damas, na minha cama Ela se joga visando o lipo HD Vox de autoestima, sobe Cara de bandida e as bandida que é prazer Edupa nacionalidade, certa versatilidade Preto chique, muito rico, tapa na sociedade Salve tigre raridade, colher de supina Nike Mas o meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que a Zinfo patrocina a fada? Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Sei lá, que a Zinfo patrocina a fada? Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será? Eu sei lá Eu sei lá 400k, livre pra gastar Faz a vida louca muito antes de contar Salve PH, onde eu te gritar Desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona, várias damas, na minha cama Ela se joga visando a lei pra HD Faixa e atima, sobe Para de bandido e as bandida que é prazer Edu pra nacionalidade Certa versatilidade Preto chique, muito rico, tapa na sociedade Salve tigre raridade Colei de supina Nike Mas o meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que a Zinfo patrocina a fada? Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será? Que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Sei lá, que a Zinfo patrocina a fada? Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será? Ah, eu sei lá Seve dúvida, sempre fica na sua poste Sei lá, se dá pra sempre tá ligado 400k 400k, livre pra gastar Quase a vida louca, muito antes de contar Salve PH, onde o tigre tá Desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona, várias dama Na minha cama Ela se joga, avisa, não lhe paga Falta e autoestima, sobe Cara de bandida e as bandida Que é prazer, dupa a nacionalidade Certa versatilidade Preto chique, muito rico Tapa na sociedade Salve tigre, raridade